Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, novo treinador Santos ignora pedido da torcida e avança por Carilli. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Ative também, claro, o sininho das notificações para você não perder absolutamente nada sobre o Santos. Eu, Roberto Kodama, dedico dois canais para o Santos, para você, torcedor do Peixe, o canal Roberto Kodama e o canal RK Santos. Muitas matérias importantes também lá no canal RK Santos. Pois o Santos segue em busca de um novo treinador, substituto do Diego Aguirre, que foi demitido depois de muitos resultados ruins do Peixe. E para tentar aí fugir do rebaixamento para a segunda divisão, que seria um catástrofe, né? O que seria um catástrofe, uma mancha na história do Santos. E isso não pode acontecer. A equipe paulista está na 17ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. E mesmo sem um técnico definido, né? Mesmo com o Interino, que fez um belo trabalho, o Santos venceu e de virada o Bahia em plena Arena Fontenova. O Peixe conseguiu vencer na última rodada e diminuiu os pontos de distância para o Goiás, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Apenas um ponto separa o Goiás do Santos e também o Bahia, né? E também o Bahia. Ainda assim, a torcida do Alvinegro Praiano pede a efetivação de Marcelo Fernandes. No entanto, a diretoria já definiu o nome e avançou nas tratativas. Olha só, hein? De acordo com informações publicadas pelo jornalista Ricardinho Martins, da TNT Sports, o Santos avançou nas conversas para fechar com o técnico Fábio Carilli. Olha só o que disse o TNT Sports BR. Negociações avançadas. Carilli próximo de voltar ao Santos. O nosso Dom Ricardinho traz a informação que o treinador pode chegar ao Brasil até sexta-feira. Alguns jogadores queriam a efetivação de Marcelo Fernandes, mas a diretoria deve optar pelo antigo treinador. O que você acha, hein? É uma boa escolha? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Ou você prefere a efetivação de Marcelo Fernandes? O treinador está atualmente no Vvarin Nagasaki. É um clube japonês. Segunda divisão do futebol japonês. Mas pode voltar ao Brasil. Obviamente que tem uma multa recisória grande que o Santos está tentando parcelar. Segundo informações do Farah, comunicador, a multa é de 1 milhão e meio de dólares. Isso dá próximo de 8 milhões de reais. E o Santos, obviamente, que tem o dinheiro. Tem o dinheiro da venda aí do David Washington, da venda do Ângelo para o Chelsea da Inglaterra. E pode fazer uso deste valor. Já foi usado para outras situações também. Dívidas a pagar também, né? O comandante treinou o Santos em 2021 e conseguiu salvar a equipe do rebaixamento nesse ano. Fazendo uma bela campanha de recuperação no Santos. Está aí, portanto, a informação de que o Santos avançou nas negociações com o técnico Karili. E que pode deixar o futebol japonês e tentar salvar novamente o Santos do rebaixamento. E você, torcedor do Santos, o que você acha? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama sempre tem notícias importantes do Santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.